Música Oi minhas princesas, tudo bem? Eu vou fazer um vlog hoje Aqui é a Dini, dá oi pro meu vídeo Dá oi pro meu vídeo, dá tchau Fala oi meninas Oi Fala oi princesas Manda beijo Manda beijo, Sofia É isso, hoje eu vou fazer um vídeo Do meu aniversário Eu fiz aniversário essa semana E hoje eu vou fazer um almocinho pra comemorar Então a gente vai lá cantar parabéns, né? Não é verdade? Manda beijo Dá tchau Dá oi Essas são as meninas do meu curso Melissa, Paula, Karen, Marissa E a Heleneza Olha o que é muito bom Vai minha família, vai aparecer no meu vídeo, dá tchau Dá tchau pro meu vídeo Bruno, a Dani, a tia Ana, o Lucas Te adoro, meu amor Minha professora, a Camila, a Natália, a Bruna e o namorado da Bruna aqui de Costa Dá tchau, gente Tchau, Bruno Oi pro meu vídeo, esse é o Alex E esse é o Fábio Do presente que ele quebrou Que acabou de quebrar do presente Detalhe, tá? Ela já foi loira Vem aqui Vem aqui Ela já foi loira, já foi morena, já foi ruim Mas já foi branca, do cabelo preto, branca, do cabelo qualquer cor Branca não sei o que foi Manda beijo Sofia, manda beijo Olha lá, manda beijo Beijo Manda beijo Dá oi, gente Oi Olha o tanto de mulher Daqui é problema, hein Aquela suqueira que eu mostrei Quando eu fui pra São Paulo Olha ela aqui Primeira ali Por ser atual Dá tchau Dá oi pro meu vídeo Lorena Pamela E a Inicara de Buna E essa é a Rafaela Que vocês já viram Dá oi de novo Oi Ela me ama, gente Dá tchau Oi, princesa Manda beijo Pra vocês Esses são os primos do Parque Que são meus primos também A Valéria E o Bruno dá tchau pro vídeo Beijo E ela é a fotógrafa, gente Ela vai tirar a foto aqui pra mim hoje Tá? Vou deixar o contato dela aqui embaixo Beijo Aê, dá um oizinho A te dar um presente Que linda, linda Tá tudo bom E eu também Vai Faz janta Vai Eu tô coqueta, gente Vai, vai Vai, porque é Ah Gente, filma o negócio Filma isso aqui, mulher Aqui Brasil é riqueza Riqueza As meninas são homens Barate Barate Que bom pra você Ai, gente Ai, que lindo Pra você pôr na sua nova função Vem aqui, todo mundo Ai, gente Mari E o Deito Deito Namorado dela Dá tchau G de crianças Eu esqueci de gravar A gente já tá almoçando Todo mundo Já serviu Nossa, ficou sonora Já serviu todo mundo E a gente tá almoçando Beijo Música 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 Vem que fala oi princesa de novo Fala oi princesa Fala oi princesa Oi princesa Que linda Que linda Tchau Vem Esperar minha mãe terminar de se arrumar Ela tá almoçando E depois que ela terminar de almoçar A gente vai cantar parabéns E mostro pra vocês O vídeo não tá muito completo Tá bem apagado Né, Luísa? E é isso que a gente tem pra hoje, amiga Tá? Um beijo E eu devo gravar mais pra vocês Tchau 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 Música 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 Fala Fala Para de graça E apareceu muitas vezes Fala quando você quer o aniversário Eu usei tudo sozinha Foi muito difícil Foi com um picadérrimo Quem que tá lá dentro da cozinha? Eu sou eu Mamãe Mamãe, vovó e essa violenta Todo beijo Tchau Final de festa E a gente tá assim Eu com a barriga cheia Ele com Bebendo Olha lá Enfim Meu aniversário acabou Tem gente aqui ainda Nós estamos comendo doce A amiga tá em todas Né, amiga? É Então tchau Vou mostrar as pessoas que estão aqui Tudo bem Música 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 Música